Fala meu amigo de mau gosto, beleza? Então cara, vamos pra sexta edição aí do piorando, onde comento aleatoriedades deste nosso mundo dos retro games e ou respondo indagações mais frequentes nos comentários aqui do canal ou na caixa de mensagem do site do canal, né? O pior canal do mundo ponto com ponto br. Bom, hoje não é dia de piorando, mas eu tô com perguntas acumuladas e vocês decidiram que queriam que o quadro fosse semanal, né? Minha saúde deu uma declinada aí, meio ruim na última semana, eu terminei nem podendo pegar meu filho pra ficar comigo no dia certo. Beijo aí se você estiver vendo, tá Mario? O pai te ama e já está melhorando, eu vou buscar você aí essa semana. Saudade. Mas sem muita enrolação, vamos abrir essa bagaça aí após a mais bela vinheta já vista. Bom, foi logo começar respondendo algumas perguntas rápidas, anônimas e de bate pronto, aqui da caixa de mensagem, né? E como algumas delas eu já respondi, eu vou dar a mesma e apropriada resposta. Temos aqui por que você não aparece nos vídeos, você tem medo ou vergonha de quê, você é muito feio e qual a sua estatura, mano? E cara, pra vocês que perguntam isso aí, eu só tenho uma coisa pra falar, mano. Todo respeito assim, de coração. Vocês são chola, porra. Pra que caralho vocês querem ver minha cara, porra? Pior, pra que quer saber minha estatura? Você vai mandar fazer uma armadura pra mim, um terno? Que medo é essa, cara? Você tá louco? Quando eu fizer live ou algo assim, aí você vê minha cara aí e acalma esses hormônios. Mas já aviso, hein? Nem alimento a esperança de que eu vá comer o toba de algum de vocês, porque eu não vou não, beleza? Agora vamos seguindo aí com a pergunta do... É do Bad Guy. Você tem algum interesse em jogar games do PS2 pra frente? Só que é o seguinte, ele dá uma aprofundada maior no questionamento. Que enfatiza que não se refere apenas a criar conteúdo pro canal, mas também de jogar mesmo pro meu dia a dia. Então é interessante que eu explique minha relação com este momento específico do tempo. E acho que assim vai ficar muito claro o meu distanciamento dos games a partir do PS2, tá? A real é que é uma máquina que me remete muito ao fim da era dos fliperamas, mas não é só isso. Eu tive bem pouco contato com o console. Eu jogava só na casa dos meus amigos Fernando e Felipe, que gostavam de jogar games de futebol. Mas também gostavam muito de me chamar pra jogar essas coletâneas de jogos clássicos. Ou seja, já era uma tendência minha. E dentre o auge do PS2 até o surgimento e popularização do PS3, é um intervalo de tempo da minha vida que coincide com o nascimento da minha filha mais velha e toda a minha difícil relação com a mãe dela. Então foi um momento de distanciamento completo, cara, dos games. O meu mundo, ele era resumido a fralda e leite, irmão. Não dava pra jogar nada. Então foi algo que eu realmente perdi. E quando voltei a jogar, eu já voltei sem interesse nessas gerações. E no que eu viria a ver depois delas. Vocês terem uma ideia do meu desligamento cronológico? O jogo mais recente que eu realmente adoro jogar é Baldur's Gate 2, porque é bem antigo, né? A questão é, eu jogaria algo recente sem ser indie? Claro que sim, pô. Basta apenas que o jogo me dê vontade de jogá-lo. Só isso, cara. E vamos a mais uma pergunta. Como você consegue vender roteiros escrevendo tão errado? Esse foi anônimo na caixa de mensagem do site do canal. Meu irmão, eu ri quando recebi essa. Eu não sei se é realmente uma dúvida, tá ligado? Ou se o cara tá zombando de mim. Mas vou responder assim mesmo. Primeiramente, eu vou te explicar o porquê eu escrevo meio zoado. Eu já expliquei isso antes em outro vídeo, mas realmente ninguém nunca tinha me perguntado como dá pra ser roteirista mesmo assim. A ocorre que eu sou disléxico, e claro que eu falo isso pra simplificar, porque dislexia é o mais popular distúrbio do tipo. Então eu simplifico dessa forma pra não ter que perder tempo explicando muito. O que é muito ridículo esse negócio do cara ficar recitando um pergaminho de distúrbio que na verdade ninguém se importa que o cara tem, tá ligado? A real é que eu não tenho as dificuldades de leitura que a maioria dos disléxicos tem. Tanto que eu aprendi a ler sozinho em casa. Porém, eu preciso estar concentrado, mas de uma maneira tão absurda, que se eu ler um texto em um local barulhento, eu posso simplesmente ler algo que não está lá, cara. E sim o que tá na minha cabeça, tá ligado? É muito louco. E acontecia muito em locadores de filmes nas antigas. Eu queria pegar um filme e eu lia uma sinopse que não estava lá de verdade, cara, devido a barulheira da galera conversando na locadora. E levava o filme errado, pô. Ó que loucura. Sendo que eu apresento sintomas muito acentuados de coisas chamadas descalculia e desortografia. O que significa que eu sequer consigo contar um troco em moedas, cara. Travo. E uma tarefa simples como sacar dinheiro em um caixa eletrônico torna-se uma missão excruciante. Mas principalmente significa dificuldade em perceber sinalizações gráficas ou até de trânsito. Dificuldade no uso de coordenação ou subordinação das orações. E também repito frequentemente erros de aglutinação ou separação indevida de palavras. Ou seja, se você vê uma descrição de vídeo minha vai perceber palavras e principalmente vírgulas ou reticências faltando ou sobrando. Ou isso em locais que não devia nem existir esses sinais, tá ligado? Várias e várias vezes algum inscrito me avisa. Ô, Baião. O título do vídeo, ó. Você botou o nome errado do jogo. E eu corrijo, cara. Tem gente que pergunta. Mas como você joga videogame então? Ué. O que é que tem a ver, cara? Eu olho pra tela, não pro controle, tá ligado? Se você olha pro controle, você tá jogando errado, mano. E também perguntam como eu edito vídeos, sendo que a resposta pra isso é simples. O que alguém levaria uma hora pra editar? Eu levo duas, três, quatro horas, cara. E finalizando, como ainda assim vendo roteiros? Simplesmente porque as pessoas compram assim mesmo, pô. Elas são loucas. O que é que eu vou fazer, né? Preciso pagar a conta do bar. Vai falando sério, cara. Eu aviso do problema. Tem revisão de texto, edição. Eu não tenho que entregar um livro pronto na mão do cliente, cara. Isso não existe. Vender texto não funciona assim não, irmão. Isso aí é desconhecimento da parte de quem pergunta, tá ligado? Eu não sou editor, revisor, diagramador. Eu vendo só a criatividade, pô. Normalmente por valores de caracteres. E por fim, já viu tanto de jogo de fliperama que eu conheço? Claro que eu fui um merda na escola, cara. Eu fui expulso de todas as escolas em questão D, cara. Sem exceções. Mas vamos em frente, né? Aqui com a pergunta do meu brother, Alexander Mazzucco, do Aprenda a Questionar. Com quem eu já tirei uns contas de Street Fighter Alpha e me diverti bastante. Por que você não fala da cena homebrew? Cara, é uma pergunta que na verdade é um tanto persistente de outros caras. Só que meio em forma de cobrança, né? Porque os caras merecem atenção e tal. Mano, eu concordo. 100% com isso, tá ligado? Mas eu tenho dois motivos muito fortes que me fazem falar pouco sobre isso. Quase nada. Se eu for falar sobre um jogo, eu costumo citar o que está sendo feito sobre ele. Mas eu não me aprofundo muito, simplesmente porque eu não tenho interesse pelo assunto, tá ligado? Eu vou ser completamente claro com você. Por exemplo, eu sou super fã do Mega Drive, beleza. Aí sai o Sunset Riders corrigido e recolorido pra Mega Drive. Nossa, eu sou loucamente fã, né? De Final Fight também. Aí vai, sai uma versão toda ajustada pra Mega Drive. Por que eu não crio conteúdo sobre isso? A verdade, cara, é pura e simples. Porque eu não me importo nem um pouco com esse tipo de coisa. Eu já não gostava de jogos alterados ou melhorados desde criança. Eu me interesso apenas quando é algo que eu realmente senti falta na época. Tipo o Winston no jogo dos caça-fantasmas. E se alguém ficar chateado com o que eu tô falando, eu não posso fazer nada, cara. Eu só não vou fingir que gosto da parada sem gostar, tá ligado? E o segundo forte motivo é que eu não sou o tipo do cara que fica procurando assunto pra fazer vídeo, tá ligado? Eu falo de qualquer jogo, cara. Não me importa se ele está no hype ou não. Eu realmente detesto essa coisa aqui. Todo mundo ficar falando do mesmo jogo porque tá no hype. Aí, depois ignoram a existência do jogo. Em busca do próximo hype, meu irmão. Dá, viu? Dá. É legítimo? É, cara. Quem faz isso, ele não tá só gozando dos próprios direitos. Como ele tá certo também. É bom pro canal. Mas não é a minha vibe. Eu não gosto, cara. Eu até quero dar espaço pra isso aqui. Mas eu só falo do que eu gosto, tá ligado? Simples assim. Ao nobre mazuco, eu já tinha explicado isso. Mas fica aí o esclarecimento pra todos que fazem perguntas similares. E agora vamos à pergunta da capa, né? Que eu acredito que minha resposta pode decepcionar muita gente aqui. Você sofreu bullying por ser gamer? Cara, eu vou tentar explicar o que se passa sobre esse assunto na minha cabeça, tá ligado? Muitos caras me procuram pra conversar falando sobre traumas por causa de bullying, por jogar videogame. Ou ser essa coisa que a galera chama de nerd, né? Quando ele era moleque. Com histórias de humilhação, cara. Absurda, mano. Aí falam que se sentem identificados com o canal e tal. Cara, me desculpa, mas eu tenho que ser honesto. Não se identifique comigo por causa de bullying e essas coisas, não. Isso é uma coisa tão fora de realidade que você nem imagina, cara. Porque eu não sofri absolutamente nada disso. Na verdade, se alguém tentou fazer, eu nem mesmo percebi. Cara, beleza. A vida não sorriu pra mim, na maioria esmagadora das coisas. Mas para pra pensar comigo. Vocês já entenderam que eu vivi em Filiperama? Vocês já entenderam que eu fui um péssimo colegial? Vocês já entenderam que eu tenho um histórico de abandono e perdas graves? Cara, eu tenho muito mais em comum com um agressor do que com a vítima. E eu era muito agressivo. Aí não dava pra alguém considerar que me zoar seria uma ideia legal, né? Não dava. E pra piorar, quando minha adolescência começou, até chegar aos 16 anos eu cresci do nada, mano. Eu já tava com o porte físico de um homem adulto. Aí também tem a questão que eu fui goleiro de times de colégio. Além de vínculo com artes marciais, né? E outros esportes coletivos. Então não importava se eu andava cheio de gibi debaixo do braço e falava muito sobre videogame. Os caras me chamavam de viciado, mas eu meio que achava elogio isso, tá ligado? Claro, eu era extremamente mal visto por jogar RPG e ser louco por quadrinhos e games. Todo mundo envolvido com isso era mal visto. Era como se isso me fizesse ser um doente, tá ligado? Um leproso. Mas ninguém da minha faixa de idade me atacava por isso, não. Essas considerações negativas, elas vinham mais de educadores, parentes ou pais de amigos que não queriam que eles andassem com um vagabundo como eu que vivia em videogame. Outra coisa que muita gente vai se chatear comigo agora, é que muito do meu público tem essa coisa de ser raiz, né? Que não existia bullying, que inventaram isso agora que é frescura, mano. Não é frescura não, cara. Você tá equivocado. Uma coisa é uma zoeirinha. Outra coisa é uma pá de marmanjo escolher um moleque pra azucrinar. Tá informando a vida do menino no inferno. Cês acham que é frescura quando pessoas passam a dedicar tempo e energia pra fazer alguém ser infeliz, cara? Só pra se achar um engraçadão? Isso é uma coisa séria, porra. É grave pra caralho. Isso acaba com a vida de algumas pessoas, porra. E empurra outras pro abismo do recílio. Isso é triste, porra. Já esse lance de palavras como gamer. Eu falo gamer pelo mesmo motivo que eu falo fliperama, tá? Mesmo sem usar a palavra no meu dia a dia. Pra facilitar a compreensão. Mas essas coisas de gamer, nerd, geek, pra mim são só palavras. Que mudam de significado por época. Então, o máximo que esse tipo de delírio coletivo me atingia. Era quando algum cara ou mina da escola chegava em mim e ficava perguntando. Por que eu andava com otário? Se refletindo a galera dos games, né? Ou os grupos de RPG que eu jogava. E eu só falava, ué, vai ver, eu sou otário também, né? Mas eu realmente me chateava. É que eles se achavam tão melhores que meus amigos. Isso não fazia sentido pra mim, tá ligado? Outro fato é que eu não experimentei nenhuma das dificuldades com garotas que a maioria de vocês narra. Sempre choveu bem na minha horta, tá ligado? Por assim dizer. Talvez porque eu parecia totalmente desinteressado. Sei lá, cara. Eu não entendo cabeça de mulher até hoje. E eu nem tenho pretensão de entender, tá ligado? Mas pra você perceber melhor como eu reagia a qualquer tentativa de humilhação pra gostar de games. Uma vez eu tava com uns amigos. O falecido Alan. Que me parte o coração que ele tenha falecido enquanto estavam desbrigados. Porque eu adorava ele. E tinha também um hoje ex-amigo. E um cara que eu não vejo há muito tempo. O Magneto. É, cara. O apelido do cara é Magneto. Sendo que quando o Alan, ele tava afim de uma mina, cara. Ele ficava muito baba-ovo dela, tá ligado? Era característica do cara. Fazer o que, né? Aí nesse dia ele apareceu na turma com uma mina emo tirada do raio que o parta. E eu já tava puto com essa mina. Que era muito sem noção, cara. Daí chegaram as amigas dele e ela começou a bancar a engraçadona, né? E eu tava falando isoladamente no canto com um dos caras sobre videogame. Aí essa porra dessa emo veio com um risinho e... Ó o papo dos cara. Joguinho. Cara, de uma forma jocosa com um profundo desdém. Quando eu vi que os caras iam engolir esse sapo, eu fiquei putaço, mano. Mano. Vocês que me conhecem pessoalmente e estavam lá no dia vão lembrar disso e vão rir. Eu logo perguntei. O que é que essa desgraçada tá falando aí, meu? Aí ela foi responder, né? E eu, meu, não fala comigo não, que eu não falo com porra de emo não. Alan, o que é que esse animal imundo que você achou no lixo e trouxe pra cá tá falando de mim aí? Aí a mina ficou pálida, tá ligado? Com cara de bunda. E o Alan ficou putasso comigo, né? Mas eu fui dormir de alma lavada, como em todos os dias da minha vida miserável. Ou seja, por favor, cara, esqueça completamente esse lance de bullying relacionado a mim. Eu nunca fui um cara introspectivo. Nunca tive dificuldades pra me impor em nada. Nunca corri de uma boa briga. Eu não sou tímido. Eu nunca sofri pra conseguir aquela menininha quando era moleque. Nem nada assim, cara. Se identifiquem comigo por outras coisas, mas essa perspectiva criada, talvez por eu parecer uma pessoa excêntrica, é algo que não é real, tá ligado? Eu não tenho como entender o que vocês passaram e não é justo com vocês. Era isso, cara. Só isso, tá? E vamos encerrar aqui com uma pergunta extremamente frequente, principalmente recentemente, né? Por que você não ignora haters e trolls? Aqui, sempre seguido de haters wanna hate, não alimente o troll, não dê moral pra esse otário, porque você simplesmente não bloqueia, etc, etc, etc. Só que aí é que tá, cara. Você acha que eu tô dando moral, mas eu não tô, não. Eu vou explicar mais ou menos como eu vejo um hater. E eu entendo muito bem ele, porque eu penso meio parecido. Só que eu não peguei o caminho errado. O hater, ele é um cara não necessariamente burro, e não necessariamente completamente imbecil, mas é um cara que ele acha que encontrou um erro em alguém, e mais do que isso, ele acha que tem um tipo de missão de expor esse erro. Só que aí é o ponto onde eu entendo o cara, e ao mesmo tempo o ponto onde eu não sigo o mesmo caminho que ele. Porque o erro que ele encontrou, e acha que precisa expor, é uma exigência pessoal dele, uma arbitrariedade moral que ele criou, que ele tem a pachorra de cobrar isso de alguém que não tem como fazer ideia do que se passa na cabeça dele. E nenhuma obrigação de apagar esse fogaréu no rabo dele. O que eu considero um erro, e deixo isso bem claro, vocês já sabem cara, nostalgia vazia, se importar mais em fazer cara de chupão em capa de vídeo do que falar dos jogos, experiência fabricada, surfar em hype. Só que o que eu fiz, ao invés de ficar indo no canal dos caras xingar, eu faço conteúdo que segue minhas próprias arbitrariedades morais e insanas, e meu próprio conjunto de regras imbecis que eu mesmo criei, e ninguém tem a obrigação de seguir, na verdade nem ao mesmo tempo. Podem ver o padrão de hater que fica por aí na maioria dos canais, ah, mas você recebe dinheiro, ah, mas você é muito novo pra falar isso, ah, zerou tal jogo, não importa, tem que zerar esse aqui. Não importa o que você diga, fale ou faça, a bússola moral, fictícia do cara, vai andar pro lado, e se ele não encontrar algo, ele vai criar algo na mente dele. Porque pra ele é uma coisa pessoal, na cabeça dele, em teu lugar ou no meu, ele faria muito melhor, e eu não duvido que qualquer um faria muito melhor o que eu faço aqui, baseado nas próprias regras tiradas do fundo do bumbum. Só que eu tenho uma coisa cara, apesar do pior canal do mundo ser minúsculo, ele apresenta uma certa curva de crescimento que nem eu mesmo esperava que acontecesse. Aí o cara se incomoda com essa realidade, acha que sei lá, que quem devia crescer é ele ou o amiguinho dele, sei lá, mano. Aí o cara põe rojão de festa junina no bumbum e fica explodindo de raiva. Se aqui fosse um canal de crescimento estacionado que não apresentasse nenhum potencial, ninguém ficaria com raiva ou se importando de me xingar. Pra tentar fazer você clicar no perfil dele, né, porque eles estão na verdade me indigando tua atenção. E tendo compreendido que eu vejo esses caras desta maneira, eu vou contar uma coisa pra vocês, que vai fazer vocês entenderem muito bem. Eu conheço um cara desses que fica soltando gracejo pra mulher na rua, tá ligado? Buzinando, fazendo psiu, sugando acha, mandando de gostosa, falando hola em casa, maior pagrimachão e trouxa, né? Daí uma vez passou uma moça, e ele ficou nessa, né, de fazer psiu, chamada deliciosa. Mano, a mina simplesmente deu meia volta, chegou perto da gente, olhou pra cara dele e falou, tá, e agora? Aí ele, não, deu aquela broxada moral, né? Desculpa, não falei nada não. Aí a mina, pff, e foi embora. Depois de um tempo, ele tava fazendo a mesma coisa de novo, porque ele é um imbecil. Mas eu aprendi bastante vendo aquilo. Por isso eu printo ameaças e posto na aba comunidade, coisas do tipo. E fala pro cara falar então, que é que ele tem dito incrível pra falar. Porque normalmente, ele vai ter o mesmo a dizer que um otário que fica buzinando pra uma mulher na rua, se for confrontado. Ou seja, absolutamente nada de concreto. Tem brother que me manda link de vídeo de cara falando mal de mim, me mostra print de cara mentindo ao meu respeito em grupo fechado. Meu, eu não me importo, eu não tô nem aí, procuro alguém falar de mim. E vejo o quanto o cara tá mentalmente perturbado, cara. Um cara que perde tempo e energia sendo hater de um criador de conteúdo insignificante como eu. Isso é uma piada, pff. E quando os caras perdem a linha e começam a ficar corrigindo erros de grafia em descrição de vídeo, um nome trocado, começam a ficar xingando milindrosidades, xingam sotaque, são xenofóbicos, chegam a xingar parentes. É uma coisa totalmente injusta, né? Porque são pessoas que não tem canal, elas não estão no debate público. Esse cara já era, mano. Porque pessoas com o mínimo de sanidade mental se enojam com esse tipo de coisa. E tudo que o cara falar perde totalmente o sentido. E agora que estamos entendidos sobre como eu enxergo esse tipo de cara, eu vou responder muito diretamente a quem não entende o porquê eu tenho uma abordagem oposta ao que se deveria ter com haters e trolls. É que na verdade, é um desafio ao cara que eu faço, pff. E eu reforço esse desafio aqui. Cara, você me odeia. Mano, eu falo abertamente que sou alcoólatra, que venho de uma família destruída, que não tenho nada, que minha saúde é instável. Eu falo que sou mentiroso, que sou ladrão, que sou maluco. Mano, tenta aí, cara, falar pior de mim do que eu mesmo já falo nos vídeos. Mano, ponha uma coisa na tua cabeça. Você não pode ofender um cara que já não liga pra nada, seu trouxa. Isso simplesmente não é possível. Você é um cachorro pequenininho, cara. Tremendo e latindo loucamente pra um cachorro grande, que não vai latir de volta, porque ele simplesmente não se importa. Fora que fica todo mundo sem entender o porquê porra alguém se importa ele atacar um canal tão pequeno. Mas tenta aí, pô. Se você conseguir me ofender, eu te mando um prêmio. Uma foto do meu pinto pra você emoldurar, deixar na tua sala de jantar, fazer uma escultura 3D, tatuar na cara, ou sei lá o que você quer tanto fazer com o meu pinto. E é isso, cara. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo. Alimentem o troll com pinto duro na cara.